Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje vamos aí para a aula de número 5 sobre matrizes. Vamos falar aí sobre matrizes inversas. Então hoje eu vou fazer com vocês uma matriz inversa 2x2 e também uma 3x3, que é uma conta que a gente tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Então fica aí comigo até o final para você não perder nada. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e dá aquela força aí para a gente, ok? Então, bora para a aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like, que é para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá! Então, pessoal, primeira coisa, matriz inversa a gente só vai encontrar de matrizes que são de ordem quadrada, certo? Então 2x2, 3x3, 4x4 e por aí vai. Então, dado uma matriz quadrada A, a sua inversa A elevado a menos 1, é como a gente denota ali uma matriz inversa, é a matriz que ao fazer a multiplicação A por A elevado a menos 1, resulta na matriz identidade. Ou seja, eu vou pegar uma matriz A, certo? E se eu multiplicar essa matriz A pela sua inversa, o resultado vai ser aquela matriz identidade, que é aquela que tem a diagonal principal com todos os elementos iguais a 1. Então a matriz inversa, que é o que a gente quer encontrar. A gente vai chamar os elementos por letras, que a gente ainda não sabe qual é o valor, mas a gente vai encontrar no final. E se eu fizer essa multiplicação, essas duas matrizes, o resultado tem que dar uma matriz identidade. Nesse caso, como a matriz A é 2x2, a identidade é uma 2x2 e a matriz inversa também vai ser uma matriz 2x2. Se a matriz A fosse 3x3, tanto a inversa quanto a identidade seriam ali 3x3, certo? Eles vão seguir a ordem da matriz original. Então o meu problema seria resolver essa parte aí. Eu tenho uma matriz A, né? 1, 2, 3, 4. Vou multiplicar pela matriz inversa, ABCD, e o resultado é uma matriz identidade. Então vamos trabalhar nisso daí. Primeiro a gente vai ter que fazer essa multiplicação entre a matriz A e a matriz inversa. Então eu vou deixar um espaço aqui para a gente fazer a multiplicação. Caso você ainda não saiba fazer multiplicação de matrizes, ou não lembra, e também não viu meu vídeo, assiste aí meu vídeo, vou deixar um card aí em cima. Depois você volta aqui para continuar porque vai ser essencial. Lá eu expliquei um pouco mais devagar, mais tranquilo. Vamos lá. Então, quando eu for multiplicar essas duas matrizes, o que eu tenho que fazer? Vou pegar a linha da primeira vezes a coluna da primeira, e isso vai me dar o elemento 1, 1, certo? Linha 1, coluna 1, vai me dar o elemento 1, 1 da multiplicação. Então eu vou fazer 1 vezes A vai dar A, e 2 vezes C vai dar 2C. Então A mais 2C. E vou fazer isso para cada elemento. Então eu pego, ó, primeira linha e segunda coluna, vou fazer 1 vezes B, que vai dar B, mais 2 vezes D, que é 2D. Segunda linha com a primeira coluna, 3A mais 4C. E segunda linha e segunda coluna, 3B mais 4D. Feito isso, eu tenho aí uma igualdade de matrizes, que a gente também já viu. Vai ficar desse jeito. A mais 2C igual a 1, certo? O elemento 1, 1 com o elemento 1, 1. Depois, ó, B mais 2D igual a 0, elemento 1, 2 com o elemento 1, 2. 3A mais 4C igual a 0, elemento 2, 1 com o 2, 1. E o último ali, 3B mais 4D igual a 1, que é o elemento 2, 2 com o elemento 2, 2. Agora, a gente tem que resolver esses valores para encontrar o valor de A, de B, de C e de D. Feito isso, a gente encontrou aí a matriz inversa. Se você reparar, as duas equações da esquerda, elas estão com as letras A e C. E as duas da direita estão com letras B e D. Então, na verdade, a gente está aí com um sistema de duas equações, com duas incógnitas, e outro sistema com duas equações, duas incógnitas. Então, agora, o meu problema é resolver esses dois sistemas. Vou resolver primeiro ali o que tem a letra A e o C. E aí, você pode usar aquelas técnicas que você já aprendeu lá no oitavo ano. Você pode fazer por adição ou substituição. Aqui eu vou fazer por adição, que fica mais fácil. Então, se você pegar a primeira equação ali e multiplicar por menos 2, ela vai ficar com essa cara. Agora, eu vou ignorar aquela primeira e vou olhar só essas duas. E aí, eu vou poder fazer a adição sem problema, porque aí a letra C vai cancelar, né? 4C com menos 4C vai cancelar. Vai sobrar aí só o A, porque 3A com menos 2A vai sobrar só o A. E 0 menos 2 é menos 2. Aí, eu já encontrei o valor de A. Para eu encontrar o valor de C, eu vou pegar uma das equações, vou pegar aquela primeira que eu tinha apagada ali, que ela é a mais fácil. A mais 2C igual a 1. E vou trocar o valor de A por menos 2. E aí, eu encontro o valor de C. Passo menos 2 para o outro lado. 2C igual a 1 mais 2. 1 mais 2 vai dar 3 e eu divido por 2. Encontrei o valor de A e encontrei o valor de C. Agora, eu vou encontrar o valor de B e de D, fazendo esse outro sistema aí. Certo? Então, elas são bem parecidas. Eu também vou multiplicar por menos 2 e vou fazer o mesmo esquema. Essas duas últimas aí, eu vou fazer a adição. Então, a letra D vai cancelar. Vai sobrar só o B igual a 1, nesse caso. Vou escolher a primeira equação lá de cima, que eu tinha apagado. Porque ela é a mais fácil, né? E troco o B por 1. Passo 1 para o outro lado. Então, a letra D é menos 1 sobre 2. Então, eu já encontrei todos os valores que eu queria. Tanto o de A, quanto o de B, quanto o de C, quanto o de D. Certo? Encontrei esses valores. Só para relembrar, minha matriz A era 1, 2, 3, 4. E a minha inversa, eu tinha chamado de A, B, C, D. Então, a minha matriz inversa, é só eu substituir esses valores aí. Então, a minha matriz inversa tem essa cara aí. Menos 2, 1. 3 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Essa foi uma matriz 2 por 2. Então, a matriz, calcular a matriz inversa, é um pouco mais tranquila. Vou fazer agora de 3 por 3, para vocês verem o trabalho que dá. Ela vai ser um pouco comprida, mas a gente tem que fazer essa conta pelo menos uma vez na vida, para a gente aprender. Vamos lá, vamos fazer a 3 por 3. Determine a matriz inversa de A. E aí tem a matriz, eu não falei, mas ela é claramente uma matriz 3 por 3. Então, para eu encontrar a matriz inversa, o que eu tenho que fazer? Vou ter que pegar a matriz A. Vou ter que multiplicar pela inversa dela. E o resultado, tem que dar uma matriz identidade, nesse caso, de ordem 3. Então, a matriz A é aquela que está ali. Matriz inversa é o que eu quero encontrar. Então, para cada elemento, eu vou dar uma letra. Certo? A, B, C, D, G, D. E o resultado vai ter que dar uma matriz identidade. Então, é isso que a gente tem que resolver. É claro que isso daqui vai ficar uma conta enorme. Então, primeiro, eu vou fazer essas multiplicações, tá? Para adiantar um pouco o meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as multiplicações e já vou botar a igualdade, tá? Eu já vou botar em forma de equação, para a gente poupar o tempo. Então, eu vou fazer essa linha aqui, vezes essa linha aqui, e o resultado vai ser esse. Então, 1 vezes A vai dar A, mais 2D, menos G, igual a... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os que tem A, D e G primeiro, para eu já deixar juntos. Então, agora eu vou pegar a segunda linha, primeira coluna, e vai dar o zero. Então, vai dar aí, zero vezes A vai dar zero, vai sumir. Menos 3D, mais 2G, igual a zero. E vou pegar a última ali, última linha, com a primeira coluna, vai dar o zero. Então, vai dar 3A, menos D, menos 2G, igual a zero. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro sistema, com 3 incógnitas, e 3 equações, então eu vou conseguir resolver. O que que eu dou de dica para vocês agora? Se vocês repararem, eu estou sempre pegando linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Quando eu for olhar a segunda coluna, a ideia é a mesma da primeira. Eu vou pegar a primeira linha, vezes essa coluna. Segunda linha, vezes essa coluna. Terceira linha, vezes essa coluna. Então, para eu poupar o meu trabalho, essa parte toda, aqui, a parte numérica, vai ser exatamente igual. Só vai mudar a letra. Então, quando eu for olhar essa equação, eu só vou trocar o A, o D e o G por B, E e H. Então, eu não preciso fazer todas essas contas de novo. Então, eu vou ficar com B, que seria o A, mais 2, o D, que seria o E, e o G, que seria o H. Então, menos H, igual a esses daqui. Vamos mudar. Vou ter que pegar desses aqui. Então, vai ser igual a zero. o outro vai ser menos 3E, mais 2H, igual a 1. E o último, 3B, menos E, menos 2H, igual a zero. Já montei a minha segunda, o meu segundo sistema. E o último sistema, vai ser a mesma coisa, só que agora com, olhando o C, o F e o I, e o zero, zero, um. Então, aqui eu vou ter, ó, C, mais 2F, menos 2I, igual a zero. Menos 3F, mais 2I, igual a zero. E 3C, menos E, menos 2I, igual a 1. Montei agora, os meus três sistemas, vamos, para a batalha agora. o que que é bom aqui também, que como essa primeira parte, são todas iguais, a forma de resolver, também vai ser bem parecida. Então, eu vou fazer de um, e aí a gente replica nos outros, certo? Vamos lá, vou fazer o primeiro sistema aí então. Então, ó, repliquei aqui o primeiro sistema, e vou resolver. Como a gente faz para resolver, esse tipo de sistema, com 3 equações? A gente vai eliminar, uma das letras, de cada vez. Então, por exemplo, eu vou pegar, essas duas equações, e vou transformar em uma equação, com duas incógnitas. E vou fazer a mesma coisa, para essas duas aqui. Vou olhar essas duas de cima. Tá? É, então, primeira coisa, ó, essas duas aqui, elas já estão bem bonitas, por quê? Ó, mais 2G, com menos 2G. Então, quando eu somar essas duas, a letra G já vai cancelar. Então, para a letra G cancelar daqui de cima, como eu tenho mais 2G, aqui teria que aparecer menos 2G. Então, basta eu multiplicar essa equação aqui, por 2, que ela já vai ficar do jeito que eu quero. Então, ela vai ficar com essa cara aqui, 2A, mais 4B, menos 2G, igual a 2. mais 2G. Essa daqui eu não vou mudar, porque ela não precisa. E essa aqui eu também não vou mudar, porque ela já está do jeito que eu quero. Certo? Agora eu vou pegar, ó, quando eu olhar essas duas, né, fazer ali o método de resolução por adição, o G já vai sumir direitinho, vai sobrar o 2A, mais D, o G vai sumir, menos 2 com mais 2 vai sumir, igual a 2 mais 0, que é 2. Agora eu vou olhar essas duas aqui, e vou retirar uma equação com duas incógnitas também, ó. 3A, aqui vai dar menos 4D, e o G com G vai cancelar, e 0 com 0, 0. Pronto. Agora eu tenho que resolver esse sistema com duas equações e duas incógnitas. Para eu resolver, o que eu posso fazer? É... Cancelar o D aqui, está mais fácil, é só eu multiplicar essa equação aqui por 4. Multiplicando essa equação por 4, vou fazer aqui desse lado, ela vai ficar 8A, mais 4D, igual a 8. E aqui eu não vou mudar, 3A menos 4D, igual a 0. Pronto, aqui ó. Olha o D como é que ficou do jeito que eu quero, vai sumir. Então quando eu somar, fizer o método da adição nessas duas, vai ficar 11A, D vai sumir, 8 mais 0, igual a 8. Então a letra A vai dar 8 sobre 11. Fiz a letra A, agora eu vou correr atrás, da letra D e da letra G. Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar qualquer uma dessas duas, ou dessas duas, para eu encontrar o valor de D. Vou pegar essa primeira aqui. Tá? Então vou pegar essa primeira aqui, e vou substituir o valor de A, e encontrar o valor de D. Então vou fazer aqui, ó, 2A mais D igual a 2. O A vale 8 sobre 11, então vou ficar com 2 vezes 8 sobre 11, mais D igual a 2. Vai dar 16 sobre 11, mais D igual a 2. 16 sobre 11 vai passar para o outro lado. Então o D vai ficar com 2 menos 16 sobre 11. Isso aqui vai dar 22 menos 16, vai dar 6 sobre 11. Também já encontrei aí o valor de D. Vamos para a última. Agora eu tenho A e tenho D. Vamos encontrar aí o valor de G. Então aí qual equação eu vou pegar? Posso pegar um monte, tá? Vou pegar essa daqui, porque aqui só tem uma incógnita, né? Então acho que vai ficar mais fácil. Então eu vou pegar o menos 3. Menos 3D mais 2G igual a 0. Então menos 3 vezes o D, que eu encontrei aqui, 6 sobre 11, mais 2G igual a 0. Isso aqui vai dar menos 18 sobre 11, mais 2G igual a 0. Passo aqui para o lado de lá. Então vai ficar 2G igual a 18 sobre 11. E quando 2 vier dividindo, eu vou cancelar o 18 por 2. Vai dar 9, né? Então vai dar 9 sobre 11. Então aqui eu já encontrei o valor das 3 incógnitas, certo? Da A, da D e da G. E vou fazer o mesmo processo para os outros dois sistemas, certo? Só que aqui, ó, como eu falei para vocês, como o início de cada sistema é igual nas 3, eu vou usar sempre essa mesma técnica. Vou pegar a primeira, multiplicar por 2. Depois eu vou pegar as duas primeiras, as duas de cima. Depois eu vou multiplicar por 4. O passo a passo é o mesmo. Então, pessoal, quando eu olhar o segundo sistema, a ideia é a mesma. Vou pegar esse daqui, vou multiplicar por 2. vai ficar, ó, 2B mais 4E menos 2H igual a 0. 3E mais 2H igual a 1. 3B menos E menos 2H igual a 0. Vou pegar, vou fazer o método da adição desses dois e depois desses dois. Vai ficar, ó, 2B mais E igual a 1. Aqui vai ficar 3B menos 4E igual a 1. Vou multiplicar isso daqui por 4. Mesma coisa do de antes. Vai ficar 8B mais 4E igual a 4. E o de baixo, repito. E agora eu posso fazer o método da adição nesses dois. Vai ficar 11B igual a 5. Então, a letra B, 5 sobre 11. Agora eu vou pegar uma das equações. Vou pegar essa daqui. 2B mais E igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 5 sobre 11. Vai dar 10 sobre 11. Já vou fazer direto. Passo isso para o outro lado. Vai ficar 1 menos 10 sobre 11. 11 menos 10. Vai dar 1 sobre 11. Já encontrei a letra B e a letra E. Vamos atrás da H agora. Vou pegar essa daqui. Menos 3E. Mais 2H igual a 1. O E vale 1 sobre 11. Então, quando eu multiplicar por menos 3, já vai dar menos 3 sobre 11. Mais 2H igual a 1. Vou passar para o outro lado. 2H igual a 1 mais 3 sobre 11. Então, vai dar 11 mais 3, 14. E esse 2 vem dividindo. Então, 14 por 2 vai dar 7 sobre 11. Então, já encontrei o valor de H, de E e de B. Vou para o meu terceiro e último sistema. Aqui no último, então, pessoal, vou fazer a mesma história, tá? Porque é tudo igual. Eles têm a mesma configuração. Vou multiplicar aqui por 2 e vou ficar com um novo sistema. 2C mais 4F menos 2I igual a 0. Esse aqui não muda. E o último. 3C menos... 2C mais F igual a 0. 3C menos 4F igual a 1. Então, essa primeira aí, vou multiplicar por 4. Vou ficar com 8C mais 4F igual a 0. E a outra, não mexe. E a outra, não mexe. 3C menos 4F igual a 1. Vou fazer um método da adição com essas duas. Vai resultar em 11C. 2C, que vai cancelar, vai cancelar, igual a 1. Então, o C é 1 sobre 11. Já tem o valor de C. Vamos agora em busca do F. Certo? Vou pegar essa daqui. Então, 2C mais F igual a 0. Então, C é 1 sobre 11. Então, 2C, 2 sobre 11, mais F igual a 0. Então, F é menos 2 sobre 11. Ok? Vamos agora na última letra. O I. Vou pegar qual? Vou pegar essa daqui, ó. Menos 3F mais 2I igual a 0. Como o F é menos 2 sobre 11. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6 sobre 11. Então, passando para o outro lado. Menos 6 sobre 11. E esse 2 que estava aqui, vem dividindo. Então, vai dar menos 3 sobre 11. Então, aí a gente encontrou, finalmente, o valor 10, 9 incógnitas. Então, vamos ver como é que fica aí a nossa matriz inversa. Voltando aí ao nosso início da questão. A gente encontrou já os valores de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, a minha matriz inversa, ela ficou sendo... Essa coisa linda aqui, ó. 8 sobre 11, que foi o valor do A. 5 sobre 11, o valor de B. 1 sobre 11, o valor de C. 6 sobre 11, o valor de D. 1 sobre 11, o valor de E. Menos 2 sobre 11, o valor de F. 9 sobre 11, o valor de G. 7 sobre 11, o valor de H. E menos 3 sobre 11, o valor de I. Nesse caso, a gente também poderia escrever desse jeito. Como são todos divididos por 11, poderia escrever desse jeito aqui. E aqui em cima, eu vou botar só o numerador. Certo? Que aí é a multiplicação de uma matriz por um número real. Então, eu posso escrever desse jeito ou desse jeito que as duas coisas estão certas. Então, vocês viram que como calcular uma matriz inversa de uma matriz 3 por 3 dá trabalho. Certo? Mas é uma conta que a gente tem que fazer pelo menos uma vez na vida para a gente saber fazer. Certo? Essa aula fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você assistiu até agora, dá uma curtida no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Fui!